E aí galera do Youtube, hoje eu estou aqui ó, nessa sociedade linda maravilhosa que a gente está fazendo Então já vai escavando o canal, deixando um like nesse vídeo e coloca uma sugestão de vídeo para nós fazer Então vamos voar Ah, é essa aqui a minha esquenta própria que eu vou ficar para sempre Eu posso até mudar de roupa, mas essa vai ser a minha cara, meu rosto, tá? Então vamos voar Ah, e no último episódio eu fiz, da cidade né, eu fiz a escola, eu vou fazer da parte 2 da escola, tá? Então vamos voar Hoje galerinha, eu vou fazer aqui um lugar né, para alugar piscinas E eu vou pegar esse bloco, carinho Esse bloco aqui combina muito, brismo escuro Meu Deus, ele combina muito, mas mô, mô E eu vou usar ele Também eu vou pegar umas portas de acássia né Que é muito bom Eu não sei se o lugar vai ser grande Tá, mas tudo bem Continuando né, aí eu vou passar aqui, tá? Isso tudo Até... Não, aqui É, eu vou passar até aqui mesmo né Aí É, vai Não vou pôr, mas não Eu vou e passo Tá, vamos pôr Faz a volta Tô saindo e borrar até É porque eu tô voando muito, muito rápido Tô voando muito rápido Ah, chuva Peraí, deixa eu tirar Que uma coisa que eu odeio, gente É que E chuva Tá, que eu tô voando em casa Uma coisa que eu mais odeio Deixa eu te contar aqui Um, dois, três, quatro, cinco Faz a cena Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco É Ah, já sei As portas vai ser aqui Desculpa, tá As portas vai ser aqui E eu coloco os Tá, porque eu tô pregui De contar e depois vai Quebra o bloco Tá Então é por isso É Vou pegar aqui Um bloco de quartzo Tá Que eu vou fazer um Brigadeiro Olha Vou fazer um brigadeiro Na hora Tá 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 Ó E fica tipo Encontrado, né É Muito Não Siga De doer E aqui Eu tô deixando assim Tá Em vez de Colocar Vidro Painel de vidro Vou colocar Vidro Acho que É painel de vidro Porque ali É muito lindo Moço Mais bonito Só que Não conecta com a porta É Aí vai Fica com a sainha Fica com a sainha, né Então é Vamos assumir Aqui Tomara que esteja Um espaço bom, né Pra colocar Boca de pessoas Uh Nossa Dá certinho Daqui a pouco Vou ter que fazer Mais uma Rua Tá Pra cá Viu E vou aqui Colocar O vidro Já volto Depois de colocar O vidro Eu vou e passo Aqui O slab Tuve Tuve Eu vou passar Pela frente Tá Que eu acho Pune Galerinha Eu passei Tudo E agora Tô passando Por dentro Tá Que causa Alguém Que queira É Tomar Aliás Não tomar Solta Pena sombra Sim Tem um sombrero Eu vou colocar Também Mas assim Tuve Pode picar Né É Eu achei Bom Também Fica de 3 Só não De 2 Achei muito Melhor Aí Já vai Dar O formato Né Da piscina Não Não Que a piscina Você deixe O tamanho Né Mas Esqueci De colocar Aqui o bloco Mas Então Vamos lá Né Vamos A piscina Eu estou Querendo Né Eu não Vem cheio De água Tá Eu acho Que eu vou Fazer assim Pegar Esse daqui Essa lá De pedra E Igual No versus Com meu primo Que eu fiz E o Concreto Azul Claro Aí Eu vou Eu vou Fazer pensando Nesse lá Aí Eu vou E passo Aqui A endromassagem Então Só por falar Aliás A endromassagem Vai ficar Aqui Né A endromassagem Vai ficar Aqui Aí Já que a endromassagem A endromassagem Não vai ficar Pequena Para você Ser pequena Não Aí Vai E abre Mais Pegava Aqui Olha Eu acho Que A endromassagem Não É Assim Depois eu vou E faço Demora Demora Mais Muito 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 E Também A água É escura Né Demora Muito Para Colocar Água E olha Assim Já parece Água Não é Impressionante Pois é O Água É Muito Lindo Já dá Para fazer O cachorro Não Né Então Pronto Já Tá Bom Agora É Eu Tava Pensando Em Fazer Aqui Eu Pensei Agora Tá Em Fazer Aqui Aumentar Mais Nesse Loro Aqui Três E Galerinha Se Aqui Cidade É Mais Para Construções Tá Tutorial De Construções Vocês Podem Construir Quem Tem Minecraft Né Mas Quem Não Tem Tem Os Jogos Aí Que É Tipo Minecraft É Muito Bom Eu Não Tinha Aí Eu Ficava Jogando Né Eu Acha É Legal É Tipo Minecraft E Tem Gente Que Tem Minecraft Tem Mas É Quem Tem Condições Tá E Aqueles Lá Que É A Cober No Minecraft É Igual É Igual É Cober Aí Eu Vou Pegar É Esse Aqui Esse É Sapão De Alberto E Essa Escada Aqui De Quarto Olha Eu Já mostrei Pra vocês Eu Deve Ter Mostrado Pra Vá 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 É Gente Vai Ficar Fultuando Que Pena E Que Já Vou De Embutida Embutida Meu Deus Oh My God Meu Deus Ficou Muito Bom Ficou Muito Bom Olha É É Vou Pega Aqui Né Ai Caraca Que Meu Achei Muito Bom Muito 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 Bom Ó Ela Entrou Massage Devia Ter Né Isso Acordado Dromassage Butira Ai É Isso Quero Ver Ser Essa Daqui Ó Deve Ser De Quarto Também Né Ser De Quarto Aí Essa Escarna Vem Daqui Aí Vai Aqui Para Passa Tudo Bom Né Problema É Não 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 É Melhor Assim É Vai Desculpa Tá Porque É Tosse Aqui Na Minha Cidade Tá Um Frio 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 Também Tá É Muitos Tá Tão Também Muita Tosse Tá Pronto 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 Oh my god, eu fiz isso, cadê? Normalmente são muito grandes, não é? Muito, muito, muito grande. Masturabal. É, mas eu tenho que ser aqui, aquele braço, senão pula. Vai e cai. Vamos logo decorar, né? Porque o livro, o vídeo está ficando muito longo. Vou pegar aqui os itens e já vou. Gente, olha, como eu falei aqui de chão, né? Eu vou começar a fazer agora. Deixa eu fazer assim e depois vai agora. Vou repetir isso em todo lugar, né? Que só ficou em grama. Já volto. Terminei, tá, galerinha? Já terminei. Tá? E, galerinha, tomara que a gente chegue logo a 20 inscritos. O canal está indo devagar, mas tudo bem, né? Para logo eu fazer um novo tour pela minha casa. Né? Não sei se você conhece, também. Então vamos, né? Logo, é... Vamos logo. Aí, eu vou pegar aqui o painel de vidro preto. Vou colocar aqui. É, coloco aqui. Vou dividir em cima dele. Tá, aí vai e coloca aqui, ó. Tá em cima. Pronto. Vou até tirar aqui. Tem que tirar aqui. Que pena. Tem que tirar, né? Que eu vou ter que colocar aqui, ó. Uh, meu Deus. Acho que é dólar. Mas tudo é melhor que agora. Tá, não, não. Aqui a gente está construindo, né? Aí, pronto. Aí, vou pegar o painel de vidro. Você vai pegar o painel de vidro. É, lá de quartzo. Que aperte de acordo que você quiser. E também você vai pegar o fio. Fio. Aí, você vai e coloca aqui, ó. Você não tá vendo nada, né? Isso. Mas não é melhor pra você ver, ó. Aqui vocês devem estar vendo. Eu também tô vendo, né? Meu Deus. É muito ruim. Ah, tá. Entendi. Peraí. Por que colocou isso? Eu não sei. Ah, tá. Entendi. Peraí. Não, não. Não, não é tudo. Ah! Ah, como é que a gente fez? Não é tudo! Ah, não é tudo! É tudo! Viu? Vai com o pequeno. Tem que olhar de cima. Pronto, pronto, pronto. Isso. Aí vai finalmente, né? Fiii-nal-mente. Deberia ser apetado só para fazer isso, né? É, e eu vou repetir aqui só com a amarela. Pronto, né? Eu ia já compartilhar. Acho que o ciclo está aqui. Pronto. Opa. Aí. Aí. Olha como ficou. Agora vou e coloco aqui. As cadeiras não é aqui. As pessoas vão ficar assim. Quebrou aqui. Quebra com muita facilidade, tá? Muita. Não é. Muita facilidade. Você vai e coloca... Bugo. Meu Deus. E o bugo do meu nome. Ah, tá. Voltando de novo. Pronto. Pronto. Tá tudo certo. Aí é que eu vou agachando esse dentro. É, não consegue, mas tudo bem. A gente... Pera aí. Vai e coloca o vaso em dor daqui. E... Fazendo dor daqui. Tá chovendo muito. Ó. É. sobe 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 muito aqui muito mas muito 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 tá tá galera aí eu já fiz aqui hoje bonitinho Aí quando a pessoa Então vai vir aqui, vai só para um bainzinho, vai e tem aqui uma churrascaria, para futuro tá, eu tenho que colocar aqui, menos só isso, é uma churrascaria que vai ficar fazendo fome, ainda bem, colocar duas bancadas de trabalho, vou ter que fazer aqui, aí eu vou, pego e coloco aqui, vou e faço assim, ou não, é, faz assim, não sei, estou em dúvida, é assim, assim ou assim, é bem melhor assim, vai, vai, snaps up, subi logo com um bloco, não, chegou aqui, parou, ficou bonito, aí não terminamos, quer mais um pouquinho, vai, pega, tem a lé, é, você vai aqui, ó, montando, a gente pega uma aqui, ó, coloca bem, cá, ó, depois vai aqui, ó, coloca bem, cá, ó, aí, é pronto, gostei, 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 e esse foi o nosso, é, eu gostei aqui de piscina, tá galerinha, se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreve no canal, tá, então, esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado, tchau, até o próximo vídeo,